Olá, bom dia, eu sou Carla Batier, hoje é quinta-feira, 6 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Rivalidade só no futebol. Presidente Jair Bolsonaro faz primeira viagem à Argentina em busca de aproximar as relações com o país vizinho. Mídias sociais no combate ao crime. Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, passa a receber denúncias pelo WhatsApp. 20 bilhões de reais por ano é o prejuízo causado pela pirataria no país. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro viajou para a Argentina, onde cumprirá a extensa agenda de trabalho no dia de hoje. É a primeira visita ao país vizinho desde que assumiu o governo em janeiro. O repórter Pablo Mundin já está em Buenos Aires e traz ao vivo pra gente as informações. Olá, Pablo, bom dia pra você. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham. O avião do presidente Jair Bolsonaro deve estar pousando aqui em Buenos Aires, capital argentina. A previsão de chegada é para logo mais às 10h10 da manhã. Vai ser um dia com uma agenda extensa. Além de uma cerimônia de oferenda floral em San Martín, ele se encontra com o presidente argentino Maurício Macri, aqui na Casa Rosada. Também estão previstos encontros com a Cúpula do Congresso, a Corte Suprema de Justiça e com empresários argentinos. Estão previstos ainda quatro memorandos de entendimento nas áreas de indústria de defesa, mineração e biocombustíveis. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. Vamos acompanhar a reportagem explicando a importância dessa parceria entre os dois países. Terceiro maior parceiro comercial do Brasil, a Argentina é o principal destino dos produtos brasileiros. Automóveis, minério de ferro e soja estão entre os principais produtos comercializados entre os dois países. Sozinhos, corresponderam a 15 milhões de dólares em exportação no ano passado. Para esse empresário, diretor da Câmara de Comércio Brasil e Argentina, a relação entre os dois países é fundamental. É uma condição necessária que um esteja bem para que o outro acompanhe. A reunião entre os presidentes Bolsonaro e Macri, aqui em Buenos Aires, pode ampliar essa parceria comercial. A conclusão do acordo de livre comércio entre Mercosul e a União Europeia é um dos temas na pauta do encontro, um acordo esperado há 20 anos. Para o presidente Bolsonaro seria fantástico, nessa sua ambição de abrir o Brasil ao mundo, que esse acordo saia. A Caixa Econômica Federal anunciou alternativas para a regularização de dívidas do crédito imobiliário. Veja agora na reportagem. Hoje, a Caixa tem mais de 5 milhões e 200 mil contratos de crédito. Aproximadamente 11% deles estão com algum tipo de atraso. Para que essas pessoas consigam regularizar a situação, o banco passa a oferecer opções de renegociação. O cliente pode dar uma entrada à vista e incorporar as parcelas atrasadas nas prestações a vencer. Pode usar o FGTS para reduzir o valor da prestação e pode também alterar a data de vencimento da prestação. Basicamente é ajudar a população brasileira a manter o seu bem financeiro mais valioso e permitir uma recomposição da renda na família. Cerca de 600 famílias serão beneficiadas. A Caixa estima que deve recuperar entre 500 mil e 1 bilhão neste ano com as negociações. A Caixa também anunciou equiparação das taxas de juros do sistema financeiro de habitação, em que a pessoa pode financiar imóveis de até 1,5 milhão de reais e pode usar o FGTS. E do sistema financeiro e imobiliário, para imóveis acima de 1,5 milhão. As novas taxas passam a valer a partir de 10 de junho. O nosso assunto agora é a pauta do Congresso. Na Câmara, o relator da nova Previdência prometeu entregar o parecer até segunda-feira. Os deputados estão divididos sobre a inclusão de estados e municípios na reforma. A repórter Selma Dias tem essa e outras informações ao vivo para a gente. Oi Selma, bom dia para você. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o parecer está em fase final de produção. O relator, o deputado Samuel Moreira, está intensificando as conversas com os partidos políticos para resolver essa questão dos estados e municípios até segunda-feira. Os parlamentares estão divididos, tem eleições municipais vindo por aí. E essa medida não deixa de ser um popular assunto para a gente acompanhar aqui nos próximos dias. Olha, não houve acordo sobre aquele pedido de crédito suplementar de 249 bilhões de reais que o governo pediu ao Congresso, por isso esse assunto vai ser votado na próxima terça-feira. Lembrando que precisa passar na comissão mista de orçamento e também na sessão conjunta do plenário. Ontem teve uma sessão conjunta de deputados e senadores, foram mantidos 15 vetos presidenciais, quatro foram derrubados e outros quatro serão analisados numa outra sessão que foi marcada também para a próxima terça-feira. E para finalizar, a Câmara aprovou ontem duas propostas de emenda à Constituição, uma trata do orçamento impositivo que obriga o governo a pagar emendas de bancadas estaduais e a outra estabelece novos prazos para a tramitação de medidas provisórias. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada, Selma, bom trabalho aí para você. E a gente segue com o recado para as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC, e ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. O registro é obrigatório e quem não se regularizar dentro do prazo pode ter o benefício suspenso. Vamos a São Paulo conversar com o Ricardo Ferraz. Ricardo, tem muita gente nessa situação. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Tem sim, viu? Cerca de 1 milhão e 100 mil pessoas que recebem o benefício de prestação continuada ainda não fizeram a inscrição no Cadastro Único do Governo Federal. O BPC é um auxílio mensal no valor de um salário mínimo destinado a deficientes ou a quem tem mais de 65 anos que possua renda familiar de até um quarto do salário mínimo por pessoa. Quem não se inscrever pode ter o pagamento suspenso. O Ministério da Cidadania organizou um cronograma especial baseado na data de aniversário dos beneficiários. Para se cadastrar, basta comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS, ou a Prefeitura do município. É necessário levar CPF e comprovante de residência. O registro também pode ser feito por um responsável familiar. No total, das 4 milhões e 600 mil pessoas que recebem o BPC, 76% já se cadastraram. Carla. Obrigada pelas suas informações. A Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, disponibilizou um canal para receber denúncias pelo WhatsApp. Quem explica para a gente é o repórter Tiago Pimenta. Vamos, então, ao Rio de Janeiro. Oi, Tiago. Bom dia. Oi, Carla. Bom dia. A Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, disponibilizou esse número de WhatsApp para o recebimento de informações a respeito de crimes que acontecem nas rodovias federais. Esse número é o DDD 21 do Rio de Janeiro, 96774-6530. E esse canal foi criado para que as informações cheguem mais rápido às autoridades e para ajudar no serviço de inteligência da polícia. A gente destaca que quem entrar em contato pelo WhatsApp com a Polícia Rodoviária Federal tem um anonimato garantido. Agora, o número 191, que já era o canal tradicional para as ligações de recebimento por meio de ligações, continua ativo. Sobre essa possibilidade de enviar informações pelo WhatsApp, está aqui do meu lado. A gente conversa agora com o inspetor Marcelo Vinícius, que é chefe da sessão de operações da Polícia Rodoviária aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, Marcelo. Que tipo de crimes a Polícia Rodoviária espera combater por meio desse canal? A ideia é combater principalmente o roubo de cargas e o roubo de veículos, que são os crimes que mais incomodam a sociedade, principalmente na região metropolitana. Agora, um detalhe é que esse número não recebe ligações, mas é possível enviar fotos e vídeos, por exemplo? Sim, exato. É mais um canal, é mais uma ferramenta que nós colocamos à disposição da população do Estado do Rio de Janeiro. O número é o 21-967-465-30 e esse é direcionado exatamente para mensagens de texto, de vídeo, imagens e áudios também. O 191, que é o nosso número de emergência, ele continua ativo e funcionando para chamadas de voz. Ok, Marcelo. Muito obrigado. Carla, voltamos com você. Obrigada, Tiago. 20 bilhões de reais por ano. Esse é o valor estimado pelo Ministério da Justiça do prejuízo que produtos falsificados trazem ao país e combater a pirataria protege consumidores e investimentos, além de enfrentar o crime organizado. Você já comprou algum produto pirata ou falsificado? Sim, e a experiência foi péssima, porque é um barato que a gente paga caro, né? Não vale a pena. Eles funcionam um dia, no outro dia não funcionam mais. Eu já comprei algum produto que pode ser que seja falsificado e eu não sabia. Muitas vezes o consumidor é enganado e acaba levando para casa gato por lebre. Mas também há situações em que ele escolhe o produto pirateado. Nas duas circunstâncias, uma indústria criminosa está por trás. Há 14 anos, o país conta com o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que reúne representantes do poder público e do setor privado. E tem como missão formular e pôr em prática medidas de combate a esse crime. No Ministério da Justiça, um encontro discutiu formas de combate à falsificação, ao contrabando e à pirataria digital. A ideia é integrar a ação dos diversos órgãos públicos. Um dos vilões do contrabando no país é o cigarro. A Receita Federal apreendeu em 2018 3 bilhões e 500 milhões de reais em mercadorias. Desse total, 45% eram cigarros. A estimativa do Ministério da Justiça é que o país perca, no mínimo por ano, 20 bilhões de reais por conta da pirataria. Hoje, a atividade criminosa se tornou uma atividade empresarial, complexa, organizada, e essas pequenas transgressões podem, no final do dia, ter um prejuízo bastante grande. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Olha, o Rio de Janeiro registrou a madrugada mais gelada do ano, 14 graus. O carioca deve estar batendo o queixo, né? Vamos então aqui ao nosso mapa, olha só. Porto Velho e Cuiabá, nós temos o céu parcialmente nublado. Em João Pessoa, possibilidade de chuva. No Rio de Janeiro, pode chover também. E em Curitiba, o céu está nublado. Vamos agora às temperaturas mínimas e máximas. São Paulo, mínima de 12, máxima de 20 graus, 5% de possibilidade de chuva. Brasília, mínima de 14, máxima de 23 graus, 5% de possibilidade de chuva. E Aracaju, mínima de 22, máxima de 29 graus, 90% de possibilidade de chuva. Aumentar em 15% o volume de leite materno coletado e ampliar o número de doadoras. Essas são as metas da Campanha Nacional para a Doação de Leite Materno deste ano. Qualquer quantidade de leite humano doado pode ajudar muitos recém-nascidos. Há dois meses, Nalu nasceu com 3 quilos e 225 gramas. Hoje, já está com 6 quilos. Tudo isso se deve ao leite da mamãe Natália, que além de alimentar a pequena Nalu, ainda é doado para o banco de leite. Um potinho, a gente não tem noção de quantas crianças a gente ajuda, e são muitas. Cada vidro como esse, de 300 ml de leite humano, pode ajudar até 10 recém-nascidos. Dependendo do peso do bebê, apenas 1 ml é suficiente para nutri-lo a cada refeição. Há 8 anos, a bombeira Daniela é responsável por fazer essa ponte, buscar o leite na casa da doadora e levar até o banco. Mas ela nunca pensou que um dia o leite coletado por ela poderia salvar a vida de sua filha. Ela foi prematura extrema, nasceu de 26 semanas, 854 gramas. Ela passou três meses na UTI, então eu vivi o que é a necessidade desse leite. No Brasil, nascem por ano cerca de 330 mil crianças prematuras ou com peso abaixo de 2,5 kg. Para que o leite materno mantenha a qualidade, a doadora precisa seguir alguns cuidados. É importante que a mulher use um pote de vidro com tampa de plástico, previamente preparado para isso, ou esterilizado pelo banco ou a mãe feito o processo de limpeza em casa, tirando todos os rótulos, lavando e fervendo até 15 minutos. Por hoje é só, nos acompanhem também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, uma ótima quinta-feira, a gente se vê amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho